Um pãozinho bem rápido de fazer, tudo misturado na mão, neutro, que dá pra comer com salgado, com doce, recheadinho, com pedacinho de queijo, como você quiser. No lanche da tarde ou no café da manhã. Pãozinho de creme de leite. Em um bowl, coloque 200 gramas de creme de leite, 90 gramas de açúcar, 1 ovo, 50 gramas de manteiga e 1 colher de chá de baunilha, pode ser essência ou extrato. Mexa bem até ficar tudo agregado. Coloque 20 gramas de fermento e continue mexendo. Acrescente a farinha aos poucos. No total, eu usei 390 gramas, mas isso vai depender do tamanho do seu ovo, da umidade e do lugar que você está. Pode ser que precise de um pouco mais ou um pouco menos. O ponto é quando a massa não grudar mais nas mãos. Faça bolinhas de aproximadamente 20 gramas cada e coloque em um tabuleiro untado e enfarinhado ou com um tapetinho de silicone, dando um espaço entre as bolinhas. Asse em forno pré-aquecido a 180 graus por 20 minutos. Elas ficarão douradinhas na parte de baixo e mais clarinhas na superfície. Retire do forno e espere que esfrie. Receita está pronta. Os pãezinhos saíram do forno. Você pode cortar, passar uma manteiguinha enquanto ele está quente. Também dá para passar requeijão, geleia. É uma receita bem neutra, mas muito deliciosa. Comenta aqui se você fizer, aproveita e diz de onde você é, cidade ou país, porque a gente adora saber. Só não esquece de dar um like, ativar o sininho de notificações e se inscrever no nosso canal. Agora eu vou ter que provar, né? Tchauzinho e até a próxima! Tchauzinho e até a próxima!